Oi, posso ajudar? Eu tenho essa caixa de metal, é bem velha. Sei que é antiga pela data, no fundo. Natal de 1914. Muito legal isso. Isso foi um presente para os soldados britânicos. Presente de Natal de 1914. Eu adoro. Imperium Britanicum. Versão latina do Império Britânico. Por algum motivo, naquela época, era importante tudo soar em latim. Eu trouxe uma lata comprada numa venda de garagem em Nova Jersey. Eu não sei muito sobre ela, mas comprei por causa da data, 1914. Foi o ano em que meu avô nasceu. Eu queria 200 dólares pela lata. Isso é muito legal mesmo. Faz tempo que eu não vejo uma dessas. Enquanto a Primeira Guerra Mundial acontecia na Europa, a Princesa Mary, da Inglaterra, achou que seria de bom tom mandar um presente para os soldados. Eles mandaram fazer essa latinha e enviaram para os soldados. Tinha um cartão de Natal dentro e acho que nele havia o rosto da Princesa Mary e também havia um pouco de tabaco. E eles acharam que as enfermeiras não deveriam receber tabaco porque fumar era inapropriado para uma mulher. E então trocaram por chocolate. Ela tem uma história bonita. Já ouviu falar da trégua de Natal durante a Primeira Guerra Mundial? Não. Eles pediram uma trégua no dia de Natal e os soldados se encontraram nas linhas inimigas e se sentaram, beberam juntos. E no dia seguinte a guerra continuou. Essa lata não só saiu ilesa da guerra, como é incrível ter chegado até os soldados. Lá estava um material muito em falta na época por causa da guerra. E a última coisa que os generais queriam era distribuir doces dentro de latas. Eles queriam fazer balas. Quanto está querendo por ela? 200 dólares. Não. Se ainda tivesse o cartão dentro, talvez. Entendi. Quanto me dá por ela? Eu vou facilitar as coisas para você e oferecer 100 dólares. Não. Acho que aceitaria 125 dólares. Não vai rolar. O legal é que o Natal está chegando e isso vai vender. Se você voltar no mês que vem, eu vou oferecer menos porque vou ter que segurar por um ano até vender. Essas coisas só vendem no Natal. Sim. Eu dou 100 dólares. Tá bom. Tudo bem. Legal. Vem comigo. Eu vou fazer a nota. Tá bom. 100 dólares está bom. Porque eu comprei por 15 e agora... vou poder sair para um bom jantar esta noite. E aí, pai? O que é isso? Pode ser um presentinho para você. Obrigado, tia. Natal é o ato de presentear. Tenho que esperar o Natal ou posso abrir agora? Não, pode abrir agora. Feliz Natal. Obrigado, tia. Tamo aí. Ela tinha de Natal da Primeira Guerra que comprei. É minha. E presente é para isso. Para ser seu. Não, é minha. Minha mercadoria. Você me deu uma coisa que já é minha. Não. Ele comprou e fui eu que vendi para ele. Eu comprei e dei para você. Agora é sua. Antes era da loja. E o Chan Lee comprou. E você está acusando ele de roubar. Eu não acusei ele de roubo. Eu vi como você gostou dela e comprei para te dar de presente. E agora você me acusa de ladrão. Agora você me magoou, hein? Nem presente você consegue dar direito. Mas me sinto lisonjeado, tia. Não me engana que eu gosto, fanfarrão, tio rabugento. De quanto foi o meu lucro?